Música Aqui é uma área que não tinha a drenagem adequada, a gente está fazendo aqui uma obra de drenagem e vamos, iniciamos lá do outro lado aqui, Rua Bela Vista, lá na Rua do Arama a gente já iniciou a pavimentação e vamos deixar essa comunidade 100% pavimentada, então um ganho para as pessoas que aqui cobravam e aguardavam mais de 20 anos por esse momento. Boa parte do asfalto que foi raspado, o asfalto velho da Rota, a gente já usou logo mais à frente como base, vamos botar agora outra camada, uma camada de asfalto nova e aqui vai ficar um asfalto de bastante qualidade trazendo mais conforto para os moradores aqui da região. O chamado fresado de asfalto, a gente utilizou uma parte da base daqui, foi feita com ele e a gente veio dar uma olhada na rua justamente a pedido do prefeito para ver a necessidade de pavimentação e a viabilidade ou não quando a gente se deparou com esse problema de drenagem. Então primeiro a gente tem que cuidar da água, canalizar a água certinha para onde ela tem que ir para depois sim fazer a parte de asfalto e entregar mais esse trecho aqui da Rua Bela Vista 2 totalmente pavimentado. Obrigado. 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 Obrigado.